A história da Liga Eletro mostra milhares de clientes satisfeitos. É isto mesmo, muito satisfeitos. Então venha ser feliz. Venha ser feliz. A experiência de comprar a melhor e maior loja de móveis e eletro de Amargosa é surpreendente. Na loja Liga Eletro tem atendimento diferenciado, entrega rápida, suporte técnico personalizado, preço baixo. Quando eu falo preço baixo, é preço baixo mesmo. Preços baixos em produto de qualidade em seis vezes no carnê ou dez vezes no cartão sem juros. É isto mesmo, sem juros. Aproveite a oportunidade e seja cliente feliz. Liga Eletro, liga a dona em você.